Cara, o que que acontece? Você tem o que? Tá o arco plantar, normalmente tá aqui, né? Vai passando por aqui. Na hora que o seu arco desaba, você perde esse trabalho de ir e voltar, né? Essa absorção, esse trabalho com o seu arco. O arco plantar, ele também trabalha na absorção do impacto durante a corrida, beleza? Então quem tem o pé chato, tende a já ter esse pequeno probleminha pra absorver o impacto, você não tem tanto isso. É uma molinha propulsora no seu pé, o arco plantar, beleza? Aí você já tá sem isso, você já tá aqui. Sua face já tá estendida, sacou? Ela tá esticadinha. Esse trabalho aqui você já perdeu. Agora, se você ainda corre com o retropé, a chance de você estressar mais ainda a face é grande. Mas você pode se adaptar, o seu corpo pode se adaptar a esse estresse, beleza? E você pode ter o pé chato e não ter facílite. Mas tem que se ligar nisso. Tenta sempre fortalecer o pé, puxando o pezinho aqui. Tem gente que diz que melhora o suporte do arco plantar, consegue ajustar com exercícios pro pé, com o correr descalço e tudo mais. Vai ajustando isso, porque você vai trabalhando o fortalecimento desses músculos aqui embaixo e isso ajuda a ajustar esse arco e até melhora nesse sentido. Se você tem o arco plantar baixo, tá? Mas não tem nada comprovado de que realmente funciona, de estudo longo, de seis meses, três meses, que o arco do cara voltou pro lugar. Não. Vamos lá. Então, você tem o seu pezinho chato aqui, beleza? Tá correndo de retropé. Lembra da extensão, da alongar, de puxar, da tensão maior que você gera. Agora, se você cai mais na frente, a tensão é menor. Então, caso você tenha o arco plantar tombado, evite correr de retropé, que é mais um fator estressante pro seu pé. Legenda Adriana Zanotto